O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E por falar em asteroide, a cápsula da espaçonave japonesa Hayabusa 2 ganhou autorização do governo australiano para fazer a reentrada sobre o território daquele país, concluindo uma jornada épica ao asteroide Ryugo. Vamos relembrar juntos essa missão, que agora se aproxima do seu final? Confira o vídeo aí, preparado pelo mensageiro sideral, contando os principais aspectos dessa missão, que foi sensacional. No dia 22 de fevereiro de 2019, a sonda Hayabusa 2 deu seu primeiro beijo passional no asteroide Ryugo, descendo até a superfície apenas por um instante para colher uma amostra e futuramente trazê-la de volta à Terra. No próprio dia, foi possível dizer que o procedimento foi aparentemente bem sucedido. A telemetria indicava que a espaçonave japonesa seguiu exatamente o protocolo e, ao pousar no asteroide, disparou com sucesso uma bala de tântalo na direção dele, fazendo com que pedras voassem para todo lado, inclusive para dentro de sua cápsula de coleta de amostras. As imagens e dados colhidos durante o procedimento foram transmitidos para a Terra só nos dias subsequentes. Mas que imagens! Numa sequência de fotos que comprime quase 6 minutos em um, pegamos carona com a Hayabusa 2 durante seu pouso-decolagem do Ryugo. O processo levanta fragmentos de asteroide para tudo quanto é lado e dá a certeza de que a bala disparou. Uma boa notícia, já que sua predecessora, a Hayabusa, que visitou o asteroide Itokawa em 2005, não conseguiu dar o tiro. A falha fez com que ela trouxesse apenas microgramas de asteroide em seu compartimento de amostras. Agora a recompensa promete ser bem maior. Com quase 1 quilômetro de diâmetro, o Ryugo é o primeiro asteroide do tipo C, rico em carbono, a ser visitado por uma espaçonave. A Hayabusa 2 foi lançada em dezembro de 2014 e chegou a seu destino em junho de 2018. Desde então, mapeou toda a superfície do astro e fez aproximações pontuais para registrar detalhes de alguns locais-chave. Também liberou mini-rovers que exploraram a superfície e enviaram imagens surreais desse estranho e pequeno mundo. E tudo culminou com o procedimento de coleta de amostras. E aí, um ato de vandalismo cósmico. No dia 5 de abril, o Falcão Peregrino... É, Falcão Peregrino, esse é o significado de Hayabusa em japonês. Ele realizou um voo rasante sobre a superfície do pequeno corpo celeste, com cerca de 850 metros de diâmetro. E liberou uma pequena cápsula, o SCI, sigla em inglês para Pequeno Portador de Impactador. Em seguida, a sonda liberou uma câmera móvel, a DECAM-3. E então elevou sua altitude e fugiu para o outro lado do asteroide, a fim de se proteger do evento bombástico que se seguiria. No SCI, uma carga explosiva disparou uma massa de 2 kg de cobre na direção da superfície, a uma velocidade de mais de 7 mil km por hora. As imagens feitas à distância pela DECAM-3 mostraram o que parecia ser uma subterjeção de detritos da superfície do asteroide, indicando que o impacto fora bem sucedido. A confirmação, contudo, só veio 20 dias depois, na última quinta-feira, quando a Hayabusa 2 teve a chance de sobrevoar a superfície, a uma altitude de cerca de 1,5 km, para procurar a cratera produzida. Eles esperavam ver um buraco de cerca de 10 metros de diâmetro, mas as imagens revelaram mudanças de solo numa área duas vezes mais larga, gerando debate intenso entre os cientistas da missão. Se tudo correr bem, o retorno da cápsula de amostras à Terra deve acontecer em dezembro de 2020. A reentrada da cápsula com paraquedas deve acontecer em 20 de dezembro deste ano, e a espaçonave em si deve desviar da Terra e pode ser redirecionada para outra missão. Cássio, certamente nós vamos acompanhar aqui essa descida aí dessa cápsula, que deve trazer preciosos materiais do Ryugo, o primeiro asteroide de tipo carbono a ser visitado. A gente já teve outras missões a asteroides, inclusive a Hayabusa 1 trouxe lá uns farelinhos do Itokawa, porque meio que falhou o sistema deles de coleta de amostras, mas esse é o primeiro de carbono, que é um tipo de asteroide que pode muito bem ter tido um papel até no surgimento da vida na Terra. Ah, sim, sim, porque a ideia é que muito rico em carbono teria trazido material carbonado, né, carbonácido no começo do desenvolvimento aí do sistema solar, na época que a formação da Terra estava finalizando, em que tinha muito desses asteroides, né, vagando no espaço, e houve aquela época do grande bombardeio, em que a superfície da Terra se remodelou de tanto asteroide que caía ao mesmo tempo, e derreteu de novo, né, depois de um tempo. Então, essa contribuição externa de material com carbono daria mais carbono para que as coisas começassem a evoluir depois que a superfície esfriasse, ou mesmo até trazer alguma coisa de fora, né, que sobreviveu depois que a superfície esfriou. E essa, como você falou, essa bacana, essa missão muito bacana fez um monte de coisa legal, aqueles jipinhos que eles deixaram e exploraram a superfície, também uma conquista tecnológica maravilhosa, porque eles não poderiam ter rodas, né, eles não poderiam se locomover, conforme a gente conhece a locomoção de carros, de jipes, porque a gravidade do asteroide é tão pequena que não daria, o peso não seria suficiente para dar atrito e as rodinhas terem uma, um gripe, né, um atrito para que jogasse para frente, como é o sistema. Então, eles pulavam, tinha um mecanismo lá dentro que girava e, de uma hora para outra, batia alguma coisa nesse mecanismo e parava de repente, aquela famosa conservação do momento angular, dava um tranco nele por dentro e ele saia pulando, quicando pelo asteroide. Muito bacana, né, muito bacana mesmo, vamos aguardar com bastante ansiedade, como você falou, a Hayabusa 1 conseguiu trazer, eles até contabilizaram por volta de mil grãos, né, da superfície ali, do material da superfície do Itokawa, por causa do problema, o que eles pegaram foi simplesmente uma nuvem que voou e caiu, né, foi aquele farelinho, aquela poeira que cai em cima do parabris ali, das engrenagens, eles conseguiram recuperar e, se não me engano, ainda assim, a cápsula teve alguns problemas na reentrada. Vai cair lá num deserto da Austrália, né, deve entrar de uma maneira um pouco mais suave, com os paraquedas, e depois de recuperado, esse material vai ser analisado e vamos ver, né, se tem algumas chaves aí, se tem alguma coisa que indique uma possibilidade maior de ter havido uma contribuição expressiva, né, de material pré-biótico nessa época aí de finalização de formação do sistema solar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho